E você, já mergulhou no universo das latas de alumínio Ardá? A Ardá Metal Packaging, também conhecida como a MP, é uma das empresas líderes no fornecimento de latas de alumínio sustentáveis para marcas líderes do mercado de bebidas. E o que isso significa? A empresa oferece as mais recentes inovações para embalagens para melhorar o design do produto, sua funcionalidade e pegada ambiental, assegurando sua qualidade para o exigente mercado de bebidas. Temos orgulho de ser sustentável, porque nosso produto é infinitamente reciclável e é um exemplo importante de economia circular. Ser Ardá é ser sustentável. Trabalhamos com foco na redução de energia, na redução do consumo de água e na redução de resíduos. Orgulho de nossa confiança. Sem confiança eu não tenho como fazer lá. Do mesmo jeito que nós somos capacitados, nós acreditamos que nossos companheiros também estão capacitados da mesma forma. Na MP, temos orgulho de nosso trabalho em equipe. Para a gente ter um resultado excelente e trazer confiança dentro da companhia, a gente precisa trabalhar em conjunto. Aqui temos orgulho de nossa excelência, que inspira a nossa melhoria contínua, qualidade e toda a inovação. Bom, a inovação na Ardá, eu começo falando que ela está inserida no DNA da empresa. Acho que a área de melhoria contínua tem trazido muitos benefícios para a Ardá. Quando a gente fala de melhoria contínua, nada mais é do que buscar soluções em equipe, com foco na excelência e tendo confiança nas pessoas e nos times para garantir os melhores resultados. Acredito eu que a empresa, ela sempre preza pela excelência, em tudo que ela faz. Convidamos você a fazer parte do universo das latas de alumínio Ardá. O mundo é só verão!